Bem-vindos a mais um, ao final de semana, hoje queria falar convosco acerca de dois pontos. Queria falar acerca da descida do IRS e queria falar também do europeu de futebol que se avizinha. Em relação à descida do IRS eu penso que é bom chegarmos à conclusão que os impostos têm que chegar a um ponto em que têm que começar a descer, ou seja, que não pode ser pedir mais, mais, mais às pessoas e que deverá haver um momento da descida. Mas esta descida do IRS também acho que diz muito daquilo que nós somos, do Portugal dos pequeninos que nós somos. Ou seja, eu acho que uma democracia que seja muito direta não funciona muito bem. Porquê? Porque é uma democracia que tende a privilegiar as decisões mais demagógicas de todas. E nós agora estamos a funcionar num regime quase de uma democracia direta a esse nível. Para bem, o que aprovámos a nível do IRS foi privilegiar as pessoas que pagam poucos impostos e continuar a não aliviar a carga nos que pagam mais impostos. Isto é uma coisa que demagogicamente é boa, mas eu não penso que para o futuro do país seja assim tão boa. O único país que eu conheço onde a democracia direta funciona bem é na Suíça. Na Suíça há muitos referentes, há muitas coisas que são assim decididas e normalmente a decisão que ganha não é a decisão mais demagógica de todas, mas sim aquela que é melhor no longo prazo. Há não muito tempo na Suíça foi posto em referente se deveria haver um teto para os maiores salários. Eu não tenho dúvidas que em Portugal que tal ganharia. E que as pessoas diriam, não, não podemos ter muito ricos, há uma injustiça e tudo mais, ok, faríamos a exceção para o futebol, porque no futebol tudo é permitido, mas no geral acharíamos que nas empresas e na vida normal deveríamos colocar esse teto. Pois bem, na Suíça essa proposta foi rejeitada, nomeadamente o grande argumento foi que havia muitas empresas de topo na Suíça, nomeadamente farmacêuticas, que se tal acontecesse iriam para outros países onde os melhores quadros pudessem ser valorizados. Eu penso que em Portugal também seria muito importante que as empresas pudessem contratar engenheiros de topo, pessoas da biotecnologia de topo, tudo mais que é o que fazem as grandes empresas e que se desse um sinal que essas pessoas eram bem-vindas e que seriam acolhidas e que não, que existe um ecossistema que não as acolhe muito bem, que é hostil a elas, que foi o que passou, tendo sido aprovado o modelo de corte no IRS socialista e não o do PSD. Já agora dois comentários em relação a isso, que a esquerda vota sim, é compreensível, que o Chega vota sim, eu compreendo de certa forma, porque o Chega é um partido absolutamente populista e também é um partido de pessoas mal resolvidas, portanto também de alguma mesquinhez, esperava outra atitude da iniciativa liberal. Em relação ao futebol, o comentário que eu queria fazer é o seguinte, aproxima-se o Euro de futebol, nos últimos campeonatos, foi-nos dado a assistir a um espetáculo absolutamente deprimente, que foi a colagem do poder político ao futebol, Marcelo combinou um roulemã em que entre ele o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia da República iam assistir a todos os jogos de futebol, era um espetáculo absolutamente terceiro-mundista, vimos Marcelo interromper pelas salas de comentários, pela flash interview, falando antes do treinador, eu espero vivamente agora que existem novos protagonistas políticos, nomeadamente do lado do Governo, que não se repita esse espetáculo deprimente e que só haja responsáveis políticos caso Portugal consiga chegar à final e então aí há um momento de dignidade em que podem estar responsáveis políticos enquanto tal, obviamente que as pessoas podem ir ver os jogos a título particular enquanto tal a assistir ao jogo. Era isto o dia para conversar convosco, cá nos vemos para a semana, até lá.